Ele é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Tenha certeza de que este poder de Deus está cuidando da tua casa. Ele quer fazer muito mais na tua vida, Ele quer fazer muito mais na tua família, Ele quer fazer além, preste bem atenção, além daquilo que você pede, além daquilo que você pensa. Ele é poderoso para fazer muito mais. Tome posse desta palavra e seja tremendamente abençoado por Deus.